Quinta-feira é dia de Vossa Excelência à Memória na Rede Câmara. Vivi Cesarino entrevista grandes nomes da política que já passaram pelo Legislativo Paulistano. Olá, hoje o Vossa Excelência à Memória está pra lá de especial. A gente saiu do estúdio e veio pra sala de visitas de um homem que passou 34 anos na Câmara Municipal de São Paulo durante oito mandatos. Eu tô falando do ex-vereador Vadim Mutran que nos recebeu na casa dele e essa conversa tá pra lá de incrível, cheia de histórias surpreendentes. Te espero. Eu sempre gostei da população me autorizando.